Ele está lançando um novo LB simultaneamente no Brasil, Portugal, Espanha e França. E uma das faixas é esta música com muito ritmo e bom humor. Por debaixo dos panos, Neymar do Grosso. O que a gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais É por debaixo dos panos, ou se vou perder É por debaixo dos panos, o que a gente faz É por debaixo dos panos, pra ninguém saber É por debaixo dos panos, se eu ganho mais É por debaixo dos panos, ou se vou perder É por debaixo dos panos, é debaixo dos panos Que a gente não tem medo, pode guardar segredo De tudo que se tem É debaixo dos panos que a gente fala do fulano E diz o que contém É debaixo dos panos Que eu me afogo, que eu me dano Sem ver meu bem É debaixo dos panos Que eu me afogo, que eu me dano Sem ver meu bem O que a gente faz É por debaixo dos panos Pra ninguém saber É por debaixo dos panos Se eu ganho mais É por debaixo dos panos Ou se vou perder É por debaixo dos panos O que a gente faz É por debaixo dos panos Pra ninguém saber É por debaixo dos panos Se eu ganho mais É por debaixo dos panos Ou se vou perder É por debaixo dos panos É debaixo dos panos Que a gente esconde tudo E não se fica mudo E tudo quer fazer É debaixo dos panos Que a gente comete um engano sem ninguém saber É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver O que a gente faz é por debaixo dos panos pra ninguém saber É debaixo dos panos se eu ganho mais É debaixo dos panos pra ninguém saber É debaixo dos panos o que a gente faz É debaixo dos panos pra ninguém saber É debaixo dos panos se eu ganho mais É o debaixo dos panos, ou se vou perder É o debaixo dos panos, é debaixo dos panos Que a gente esconde tudo e não se fica mudo E tudo quer fazer É debaixo dos panos que a gente comete um engano Sem ninguém saber É debaixo dos panos que a gente entra pelo pano Sem ninguém ver É debaixo dos panos que a gente entra pelo pano Sem ninguém ver Música